Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antares Especulador. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e hoje eu venho trazer para vocês esse projeto aqui que eu estou achando fantástico. Já conheci esse projeto antes um pouquinho, lá em 2021 e nós estamos em 2023, então já está tendo quase dois anos que eu conheço esse projeto. Esse projeto me chamou a atenção muito porque especulava-se que ele poderia ser um concorrente da Gala Games e na verdade ele não seria necessariamente um concorrente da Gala Games porque ele tem uma pegada um pouco diferente. Enquanto a Gala Games está preocupada em ter os desenvolvimentos próprios de jogos, ou seja, fazer parcerias com estúdios para que esses estúdios forneçam jogos com a, vamos dizer assim, a marca da Gala Games, a Ultra já pensa diferente. Aqui está o white paper, todo em inglês, legalzinho, né? Então já fala aqui logo no início que essa questão do monopólio é a grande preocupação deles e eles demonstram, inclusive, que tem um grande monopólio acontecendo no mercado tradicional, né? E eles dão até o percentual aqui, mostrando que 18% de todas as distribuições de jogos estão hoje centralizadas na Steam, que é uma distribuidora, então é a maior empresa distribuidora de games aí. Ela não desenvolve, ela no caso distribui, né? Então ela pega de desenvolvedores e cobra uma taxa até elevada, então um grande problema do monopólio também é essa alta das taxas, né? Você chega a consumir até 30% dos recursos ali para você propagandear ou colocar ele numa plataforma dessa como a Steam, como a Epic Games, né? Então vocês estão vendo ali que 2,3% das pessoas, dos devs, colocam seus jogos disponíveis hoje na Epic Games, né? E outras plataformas 0,1%, sendo que 80% dos desenvolvedores, na verdade, eles fazem essa publicação por eles mesmos, né? Então eles mesmos são as plataformas de divulgação própria. Então essa parte aqui, esses 80% está basicamente tendo aí a necessidade de fazer uma economia e eles estão, então, órfãos de uma plataforma que consigam iniciar, que consigam colocar ali para fazer a sua distribuição. E a proposta do nosso querido Ultra aqui, né? que é a moeda UOLS, que representa a Ultra, a proposta é justamente ser esse distribuidor também, só que no mercado de blockchain, assegurando com toda essa tecnologia, utilizando muito ali a rede da EOS, né? Que tem um sistema EOSIO, que é um sistema lá de verificação de contratos muito interessante, muito avançado, né? Inclusive é o mesmo que o Upland usa, né? Para a parte contratual, que é feita ali, sem as pessoas tomarem mesmo o conhecimento, né? Do próprio sistema que está rodando por trás. Então facilitando assim, fazendo com que o acesso seja tão fácil quanto acessar, por exemplo, uma dessas distribuidoras tradicionais. Então aqui eles identificam o problema, falam principalmente aqui do monopólio, né? É a descoberta de falhas também, né? E tal, que fica um pouco engessado ali e tal, só que você tem um monopólio, o monopólio ele acaba fazendo com que todas as empresas, todas as empresas, todos os desenvolvedores vão para essas empresas e não tenha outra opção, ou a opção de divulgarem por si próprios, né? E aqui o próprio Tim Sweeney, que no caso é fundador da Epic Games, ele fala desse problema, né? Que está com problema essa área aí de distribuição de jogos e estão precisando buscar mais soluções, né? Então tem várias pessoas aí de renome que estão falando inclusive isso. E mostra aqui também no white paper, que inclusive essa distribuição digital de games, agora você não tem mais as lojinhas vendendo CDs ou pendrives ou qualquer coisa que armazena games, a distribuição digital agora é o avanço, né? Então todo mundo basicamente aí compra aí os seus jogos de maneira digital, sendo que só 2% são atribuídos a vendas físicas, né? Então é muito pouca a taxa de vendas físicas. Então todo mundo está na internet hoje buscando esse fornecedor, né? Esse distribuidor que vai colocar os jogos à sua disposição. Eles mostram as tecnologias que eles vão aproveitar, inclusive casando, né? Com as tecnologias da blockchain, mas aqui, por exemplo, você tem aqui desenvolvimentos de 8 anos, de 4 anos, de 6 anos, sistemas que já funcionam inclusive aí em grandes sistemas como o DirectX 8, 9, 10, 11, 12, OpenGL e Vulcan. E aí você tem também sistemas sistemas que funcionam nos maiores jogos, por exemplo, nos maiores sistemas e empresas, né? Como a Bethesda, como a Riot, como a Bandai. E aqui na parte da propaganda, eles têm o ADTEC, no caso, que já é desenvolvido já há mais de 4 anos, que inclusive vai dar essas duas tecnologias aqui, possibilitar o DSP e o SSP para comunicação com aquelas empresas que trabalham com as negociações, né? E muitos outros recursos, né? E eles falam aqui também das tecnologias que eles vão utilizar. E aí eles vão fazer uma explicação disso mais profunda, se você ler o White Paper, vai ter uma explicação sobre cada um deles. Mas a tecnologia própria seria UltraGo, né? Que seria um sistema de aplicativos que eles vão criar aqui e colocar ali à disposição das pessoas ali vários recursos dentro do aplicativo UltraGo ali, né? Ultra Protocol, no caso, ele é baseado no Eosio, que é essa plataforma que eu falei com vocês, que é utilizada com base na blockchain da Eos, que vai adicionar a capacidade de plugar, entre aspas, novos dispositivos, novos recursos, né? Então, aumentando a velocidade e autenticando os nodes. Então, é bem interessante, né? A Ultra Protocol. Então, tem toda a explicação técnica sobre isso. Não é o objetivo do vídeo falar sobre isso, né? Eles fazem até uma comparação com Ethereum e com Bitcoin, né? A confirmação, a velocidade da confirmação, até 3 segundos na rede da Ultra, utilizando essas tecnologias aqui da EOS, né? Inclusive, implementada pela plataforma Eosio. Até 3 segundos, né? E aqui na rede da Ethereum, você toma até 10 minutos. Na rede do Bitcoin, até 12 horas, dependendo, claro, das taxas do gás que você configura lá. Transação, volume de transação, 12 mil por segundo. Enquanto na rede Ethereum, cerca de 20 por segundo. No Bitcoin, 7 por segundo, né? E por isso que demora, às vezes, as confirmações lá que a gente, às vezes, fica esperando, né? E as taxas de transação, zero, né? Porque vai ser uma transação interna. E aqui o Ethereum, eles fazem aproximadamente a 0,50 de dólar. E o Bitcoin podendo pagar até 5 dólares aí numa transação. Que, às vezes, até passa disso. No caso do Ethereum, eles foram muito bonzinhos, né? Porque o Ethereum está dando aí, às vezes, uma taxa muito mais alta aí, 20 dólares e tal. Existe o token da Ultra, que é o UOS. Esse é o token da Ultra, né? E vocês podem ver, depois eu vou mostrar para vocês no CoinMarketCap. E existe as Ultra Coins. As Ultra Coins vão ser aquelas Coins, aquelas moedas. E seriam tokens, na verdade, mas chamam de Coin aqui. Que vão ser ganhadas dentro dos jogos específicos. E todas essas Coins vão estar relacionadas, podendo ser feito, inclusive, o swap. A conversão para Ultra Token. Que seria o UOS, né? Que é o token próprio da plataforma. Então, você pode ver que a parte central aqui, ó. É justamente o UOS. E aqui, os sistemas ligados, os jogos, né? Vão, você vai ganhando as Ultra Coins. Que também vai ser bem interessante. Tudo que é Ultra Coins, claro, vão ter nomes específicos. Você vai poder, depois, ter uma conversão ou uma interação ali com o UOS. Que é o token específico da plataforma. Que tem quantidade, inclusive, muito menor que da Gala Games. Que eu vou mostrar isso para vocês. Se eu não me engano, é 34 vezes menos supply total. Então, você vai ter aí uma quantidade. Provavelmente, uma pressão de subida do valor unitário do token. Então, dá para ter uma previsão dessa forma, né? E eu estou passando para essa parte aqui, que está lá no médium. Porque ele dá um resumo bem legal aqui, em relação ao que é a plataforma. Na verdade, a gente consegue achar tudo isso na página inicial ali também. Só que aqui está bem resumido. Está falando sobre o Ultra. Que a Ultra é a primeira plataforma de entretenimento que fornece todos os principais serviços de jogos. Então, não é somente a parte ali de distribuição que eu falei. Essa parte principal, talvez, né? Porque realmente vem para ser uma espécie de uma Steam. Aí sim, uma espécie de uma Steam nos blockchain games. Mas você tem uma plataforma que atende várias coisas. Que faz várias coisas através de um único login. Então, facilitando tudo, né? Acessível por meio de um único login. Como fala aqui, construído em torno de nossa loja de distribuição de jogos para PC. Que é o principal. O Ultra Games, nossa plataforma, fornecerá acesso a inúmeros serviços centralizados e descentralizados. Descubra, compre, jogue e venda seus jogos. Assista a feeds de transmissão ao vivo. Interaja com seus influenciadores favoritos. Para isso, eles estão com parcerias também. Eu vou mostrar isso para vocês. Com plataformas também que transmitem. As parcerias, inclusive, são gigantes da Ultra, tá? Então, é para ficar realmente com a pulguinha atrás da orelha. Participe de concursos, participe de torneios e muito mais. Torneios que já estão rolando. Me parece que dia 16 de janeiro agora rolou o primeiro torneio. Que eles fizeram um torneio, inclusive, olha só. Inclusive, interno, para testar a plataforma. Utilizando aquele jogo muito famoso aí, que é o Rocket League, né? Olha só que interessante. Então, teve aqui, ó. Aqui mostra um pedacinho do evento. Eles têm também a parte lá da Unique, né? Da parte de NFTs. E é bem interessante também, porque você tem praticamente um marketplace ali voltado para esses sistemas que estarão dentro do jogo aí, dentro da plataforma deles, né? De distribuição. Então, você pode adquirir tanto cosméticos, quanto também coisas que vão ser, ou NFTs que vão ser usuais nos jogos. Já fizeram parceria, inclusive, com esse sistema aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mars 4, né? Um metaverso de Marte, né? AAA. Impressionante isso aqui, tá? Que é justamente um jogo aí muito interessante. Aí, pedo até para vocês seguirem aqui, ó. No Twitter, né? Que vocês vão ter informação. Mas é muito legal, cara. As atualizações que eles têm feito aí. E eles têm realmente desenvolvido. Bem interessante aí esse projeto, né? Então, você pode ver que teve aquela alta lá no ano de 2021, né? Que era o ano das promessas, dos metaversos, dos games, aquela coisa toda. Olha só. E depois foi despencando e fez aquela base. Aquela base que a gente costuma dizer, né? Que você encontra, basicamente, o piso ali e você fica lateralizado até que você depois realmente entrega e você tem uma explosão. É o que está acontecendo com muitos projetos, inclusive, que eu mostrei em vídeos anteriores aí também. Mostrei para vocês o GGG também, né? Que subiu bem também. Deu 4x aí instantaneamente. Então, se o mercado de Bitcoin e criptomoedas realmente explodir, a gente vai ver uma parede ascendente ali, praticamente, de vários desses tokens. Principalmente aqueles que têm grandes projetos por trás. Você pode ver aí a consolidação que tem acontecido com a Gala Games e com outros projetos grandiosos aí. Então, isso aqui seria a configuração de um momento muito bom para a compra. Sendo que, aproveitando o CoinMarketCap aqui agora, nós vamos ter apenas o total supply de 1 bilhão de tokens. Você vai falar, isso é muito. Para vocês terem uma ideia, a comparação com a Gala Games, Gala Games está com 34 bilhões de tokens de supply máximo. Sendo que ela entregou, acho que, sei lá, uns 20% aí, né? E isso aqui já entregou 30% de todos os tokens. Ou seja, estão em circulação. Entregar, que eu falo, é que estão circulando, né? Então, vai chegar um ponto em que você vai realmente ter aí uma consolidação dos tokens no mercado. Você vai ter 100% dos tokens rodando, né? Claro que isso aí vai sendo feito de maneira paulatina. E se você quiser comparar, eu sempre uso um título de comparação aqui, porque tem uma moeda muito grande lá nas primeiras posições, que ela tem 100 bilhões de tokens, que é justamente a XRP. Então, dá para tirar uma base pela XRP. Então, se esse token aqui custa 23 centavos, e vamos dar uma olhada lá no XRP, a XRP está aqui custando 38 centavos com 100 bilhões de unidades, já com mais da metade já aqui em circulação, está vendo? Não é minerável, mas com metade já em circulação. Significa que esse lançamento gradativo vai fazer com que se hoje a UOS atingisse a posição da XRP aqui, esse é só título de comparação, tá gente? Não quer dizer que vai ser assim não. Mas se ela atingisse isso, você teria, na verdade, aqui, esse valor de 38 centavos com a mesma capitalização de mercado vezes 100. Por quê? Porque ela não tem 100 bilhões de tokens, ela tem 1 bilhão de tokens. Então, seria 100 vezes menos token. Então, para vocês terem uma ideia, o preço hoje, se ela atinge a capitalização de mercado da XRP, basicamente, ela faria isso aqui, 38 centavos vezes 100. Isso não é dica e não é certeza, mas ela poderia atingir até 38 dólares. Claro, gente, vamos ser sinceros aqui, a capitalização de mercado está gigantemente longe de qualquer coisa que a gente fala de XRP. Então, aqui, você pode ver aqui que o market cap da XRP hoje é o quê? 19 bilhões, está vendo aqui, em relação aos circulantes aqui, certo? 19 bilhões. E se você for pegar a ultra, você vai ver uma distância muito grande. Vamos lá, você vai ver que a capitalização de mercado é apenas 70 milhões. E aí, você me pergunta, isso é bom ou ruim? Bom, é bom porque pode subir muito. O projeto já está na posição 349. Só para vocês saberem aqui, projeto que a gente trabalha muito, que muita gente gosta, e é praticamente o concurso na internet, está em 277. Elas estão próximas ali no posicionamento, menos de 100 posições na frente uma da outra. Então, a capitalização de uma box é 101 milhões. A capitalização da ultra, 70 milhões. Então, não é uma coisa tão distante. Uma coisa que pode acontecer. E, lembrando, todos os projetos que podem se capitalizar são melhores para você explodir. Então, ele tem o market cap baixinho e, de repente, ele vai lá e explode mais. Aqui, nem tão baixo assim, devido ao posicionamento dela, está até uma capitalização muito boa. Mas, vocês entenderam aí a parte da XRP. O comparativo é que tem 100 vezes menos tokens emitidos no total, que vão ser emitidos no total. Sendo que, se chegar então na posição com a mesma capitalização de mercado, estaria hoje a 38 dólares. Sem falar que estaria mais caro que 38 ainda, provavelmente, porque a quantidade emitida foi 30% apenas. Sendo que o XRP já emitiu 50% de todos os tokens. São detalhes que nos animam. Além de você ter uma equipe que trabalha muito e as parcerias que eu falei que eu ia mostrar para vocês, eu não mostrei. Então, aqui estão as parcerias. Nós vamos clicar aqui na empresa e nós vamos ver aqui a equipe. Vocês podem verificar depois no LinkedIn de cada um deles. Aí, tem advisors aqui, ligados a banco aqui também e tudo mais. E os parceiros são maravilhosos. Para começar aqui, a maior fabricante de processadores de jogos do mundo, voltados para jogos. AMD, a concorrente da Intel. Aí, você tem aqui a Bitru. Você tem a Ubisoft. Ubisoft que entrou de vez mesmo no mercado de criptomoedas. Ela gosta muito dessas plataformas. Ela está no Dogami. Ela está aqui também patrocinando com parceria com a Ultra. Aí, você tem aqui vários parceiros ligados a EOS, porque é o sistema, a tecnologia que eles estão utilizando. A Ascendex também, que é uma grande corretora. A Bitfinex, EOS Nation, mais uma aqui. Falei com vocês aí do sistema de incentivos a criadores e tudo mais. Olha aí, a Teta, que tem a Teta TV ligada à tecnologia também de transmissão. KuCoin, Atari. Olha só que parceria de peso, Atari. The Sandbox também de peso demais dentro do mercado cripto, que é um sistema maravilhoso, com muita expansividade. Talvez um dos melhores metaversos que existem em potencial, principalmente. Elrond, que é uma rede. Olha só que interessante. Gente, é muita coisa. E a Bitrumb também aqui. Então, tem muitos parceiros de peso, igual vocês viram. Então, tudo isso faz nos entender que há uma possibilidade do projeto voar demais. E vem preencher essa lacuna. A proposta principal, lembrando que é justamente ser esse grande distribuidor. E a partir dessa grande distribuição de jogos proporcionados pelos desenvolvedores, eles colocarem muitas outras coisas, como eventos e tudo mais. E tem também a carteira deles, já está funcionando. Está em beta aqui. Aqui tem a carteira, o meu nome, o meu apelido, Antares. Direitinho aqui, você tem o endereço, o referral aqui para você passar. Inclusive, vou deixar o referral para vocês aí. Não sei se dá alguma coisa, se ganha alguma coisa. Quando vocês comprarem, por exemplo, os tokens de vocês, que inclusive os meus estão na KuCoin. Não mandei para cá ainda. Só por questão mesmo de tempo mesmo, que eu fui deixando para depois. Mandar para cá por quê? Porque dentro da carteira, você participa de eventos. Assim como na Gala Games, quando você deixa mais tokens dentro da plataforma, o que acontece? Você tem mais chance de ganhar NFTs. Então, NFTs, às vezes você ganha, vale 500 dólares no futuro, 1.000 dólares. Olha que maravilha. Então, sempre é importante deixar aqui dentro. Eu já tenho bastante tokens da US, não vou falar quanto, mas está dentro da KuCoin ainda. Até minha KuCoin está aberta aqui, na abinha de cima. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu não vou ficar mostrando para vocês valores, não. Depois, eu vou jogar direitinho os ultras para lá e deixá-los armazenados. O intuito foi o quê? Trazer esse conhecimento para vocês dessa plataforma, que já foi falado em lives lá de trás e tudo mais, mas deixar um vídeo registrado também, porque foi uma aula, inclusive, que eu dei para a confraria. Isso deve ter um mês, mais ou menos. Eu trouxe mais detalhes até técnicos também sobre o projeto. E hoje aqui fazendo de uma maneira mais tranquila para caber aqui no formato do YouTube. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o likezinho, se inscreva no meu canal, ative as notificações, que isso aí vai me ajudar a continuar crescendo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo! Um abraço para vocês!